Paz de Deus aí a todos! Pessoal, esse vídeo eu tô deixando gravado, tá bom? Aí para vocês, como eu disse, né? Vou passar dois dias voltando para Alagoas e vou deixar aí já esse vídeo gravadinho para vocês. Gente, isso aqui é um paninho de prato, né? De 10 centímetros, mesma largura, ó, de barrado de toalhas. E eu vou ensinar para vocês fazer ele de forma fácil, lindo e simples, ó. Você vai puxar, ó, chega no meio, o meio dele é aqui, marca o meio, tá bom? E aí você vai puxar, ó, deixa eu tirar aqui a linha e aí você marca. Marquei para um lado, marquei para o outro e marca o meio. Aí vem aqui, dá um espaço, você marca, marcou para o meio, marca para um lado, marca para o outro. Dá o mesmo espaço, até pode medir, gente, ó. Tá vendo? Marquei, vai dar aqui. Então aqui eu puxo a linha do meio, puxo para um lado, para o outro. A nossa pintura é isso. Ah, professor, meu Deus! Verde folha, verdinho folha. Vocês vão ver a magia da pintura, gente. E usem a criatividade, tá, pessoal? Use a imaginação. Ó, pouquinho do verde folha. Tiro um pouco do excesso. E eu venho, ó. Puxando, puxando. Para um lado. Tiro um pouco do excesso. Toco aqui perto do barrado. E eu puxo para um lado e para o outro. Toco, tiro o excesso. Puxo para um lado. Tiro o excesso. E puxo para o outro. Tiro o excesso. Puxo no meio. Puxo para um lado. E puxo para o outro. Olha lá. Fizemos aí já uma base, tá? Simples. Mesma altura. E agora a gente vai pegar o pincel. Um pincel aí. Você pode pegar o número 10. O número 12. Tá bom? E, ó. Você vem agora. Verde pinheiro. Verde pinheiro na ponta do pincel. Você vem fazer isso. Para um lado. Tinta na ponta. E joga para o outro. Ó. Tinta na ponta. Para um lado. E para o outro. Chego no meio. Dou aqui uma batidinha, gente. Ó. Batidinha. Com o excesso da tinta. Batidinha aqui para o outro lado. Batidinha. Tá vendo? Um pouquinho, tá? E a gente vem aqui. Olha aí, pessoal. Já ficou bonitinho, né, gente? E o que a gente vai fazer? Vamos dar uma vida. Agora essa. Belezura. Eu vou pegar aqui. Você pode pegar vermelho. Vou pegar aqui o vermelho. Esse vermelhinho natal. Vou pegar púrpura, ó. Tá bom? Pego púrpura. E vou de baixo para cima, gente. Aqui, ó. Debaixo. Para cima. De baixo. Para cima. Na do meio. De baixo. Para cima. Sem riscar, sem nada. De baixo. Para cima. Faz três. Tá? Já tá ficando bonito? Pego agora o vermelho. Tinta na ponta. E eu venho fazer tipo um coração. Como se fosse um coração, ó. Para baixo. Pinturinha, como eu disse, fácil. Ó. Fazer o seu joguinho de toalha. Não tem habilidade com pintura? Então, ó. Então, ó. Coraçãozinho. Coração. Tipo um coração. É uma florzinha. Mas você faz ela. Pega o formato. De um coração. Ó. Cuidado para não fazer muito grande, tá, gente? É uma pinturinha delicada. Ao mesmo tempo que é simples. Gente, estão gostando dessa pinturinha? Fácil. Ó. Olha aí. Pega o vermelhinho. Vermelhinho. Gente, olha que simplicidade. Agora pega uma isquinha do seu branco. Tá? Isquinha, ó. E aí você vem aqui, gente, ó. Dá um leve toque no coração, gente, ó. Bem leve mesmo. Isquinha do branquinho. Um leve toque. Ó. Bem leve, como eu disse. Pega mais aqui uma pontinha, ó. Batidinha. Isquinha do branquinho. E aí a gente já criou aí uma pinturinha bem simples para a nossa toalha. Imagina só o joguinho de toalha de banho, gente. Gostaram? E dá pra você fazer outras florzinhas, né, pessoal? Gostaram aí? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.